Bom pessoal, eu tenho aqui massa de pastel, eu comprei essa massa de um lugar aí onde faz uma massa de pastel perfeita do jeito que eu gosto, tá? Mas eu também faço em casa a massa. E aqui no meu canal tem várias receitinhas aí de massa de pastel, que eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo mostrando como fazer uma massinha de pastel que é muito simples. É água, sal e trigo, ok? Então aqui eu tenho já a massa pronta, né? E vou colocar aqui presunto e tenho também aqui mussarela. Então você pode fazer vários formatos, né? De salgadinho pra poder assar. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Esparramos, daí eu coloco também aqui tomate, cebola. Um pouquinho de orégano. Lembrando que esse salgado, ele não é daqueles assim que cresce, tá? Porque ele não tem fermento, tá? A massa não vai fermento. Então é um pastel assado. Ou salgadinho de massa de pastel, né? Então assim, eu tô fazendo aqui vários formatos, estou enrolando. Então daí você pode brincar com a sua criatividade, tá? Já deixei o forno pré-aquecido, já está ali por 10 minutinhos, em 180 graus. E agora neste momento, assim que eu enrolar aqui, eu vou passar uma gema de ovo e também vou colocar em cima um pouquinho de gergelim com orégano. Daí você pode colocar o que você quiser. E os nossos salgadinhos ficaram assadinhos. Olha só como é que ficou. Esse aqui eu assei no forno, tá? E essa aqui na airfryer. Olha só como que ficou. Ficou 10 minutinhos na airfryer. Foi muito rápido, tá? Então assim, deixei corando um pouquinho embaixo também. E tá bem crocante, bem sequinho. Já o que foi assado no forno, ele ficou 30 minutos no forno, tá? E olha só como que ficou. Fica mais macio um pouco a massa. Olha esse aqui. Fica bem sequinho também. Eu achei que fica fantástico, tá? Eu sempre gosto de fazer esses salgadinhos, que é simples, tá? E não vai assim, não tem exagero de nada. Só enrola e daí dá pra você fazer o que você quiser. O modelinho de salgado que desejar. Bom pessoal, chegou o melhor momento, que é provar esse salgadinho, né? Aqui eu tenho, olha só, a massa bem fininha. Veja só isso. Hum, muito bom. Um pouquinho de ketchup e um pouquinho de molho de pimenta. Vamos ver aqui como é que fica. Olha só, gente, isso. Hum. Bom pessoal, agora eu vou provar aqui o de, o que foi assado na air fryer. Ó. Hum. 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 Voltou recheio aqui. Hum. 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 Pessoal, esse aqui tá uma delícia também, o que foi assado na air fryer. Olha só. Hum. Hum. Então pessoal, o assado, o que foi assado na air fryer, ele fica mais crocante, tá? Mais firme. Bem sequinha a massa. O que foi assado no forno, assim que você tira ele do forno, ele fica com a massa bem crocante em cima. Mas com o passar das horas, dos minutos, ele vai amolecendo, então a massa vai ficando mais macia. Olha isso aqui, ó. Tá bem macia a massa, ó. Hum. E com uma crocância bem na, na pontinha. Hum. Muito simples de fazer. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.